Games Point, game, acessórios, eletrônicos, assistência especializada. Você que é de Jundiaí, região, passe na Games Point e converse com o Juninho. Rua do Rosário, 533, sala 1, centro Jundiaí, São Paulo. Fala pessoal, bom dia, batalha e boa noite. Quem vos fala aqui é o Rodolfo do canal Tourons Plays e tô com o João Pedro aqui junto. Nosso ajudante aqui é o João Pedro. Hoje tenho uma surpresa pra vocês, essa surpresa aqui é muito bacana. Nada mais, nada menos do que esse bichão aqui, ó. Xbox One S. Consegui tá aqui, adquirir esse bichão aqui, né? As condições que eu tô pra adquirir um videogame, não pude pegar o One Box One X, mas tô contente aqui com o modelo S, né? 4K, o HDR dele, né? O sistema network do Xbox, da Microsoft. Eu vou estar conhecendo melhor agora, né? Vou estar conhecendo melhor. Então tô trazendo aqui um Xbox One X pra conhecer, né? Os jogos da Microsoft, o sistema da Microsoft melhor, né? Porque pra falar temos que conhecer, né? É verdade. Vamos fazer aqui o One Box, né? Do Xbox. O que eu mais gosto do Xbox é o controle e o aparelho. É o que eu mais gosto. Ó, aqui vem esse manual pra instalar o videogame. Pra instalar o videogame. Como instala ele, tá vendo? Aqui é o One Box de pobre, viu, gente? Não é igual no canal do Edu, não. Que é tudo chique, tudo bonito e tudo rico. Aqui é caro de pobre. Né, João? É. Vamos pegar aqui. Vamos tirar aqui. Ah, mas o Xbox é caro, né? Não, o One Box é de pobre, eu tô falando. Aqui eu tirei essa caixinha, ó. Tá vendo, ó? Essa caixa aqui. Aqui é o HDMI, ó. Tá vendo? O HDMI do Xbox One S. Aqui o controle. O One S. O One S. O One S, ele tem a fonte interna, né? Diferente do primeiro. E o anex também, ó. O controlão. Cor bonita, hein? Bonita essa cor, né? Bem corintiano mesmo, né? É, bem corintiano. É, bem corintiano. Ó. Preto e branco. Controle novinho, ó. Molinho, ó. E Palmeiras também tem aí. No controle, sabe aonde? Sabe aonde? A entrada P2, né? Que não tinha antes, agora tem, né? Aqui dá pra jogar aqui a pilha, né? Ou na pilha ou no cabo, né? Se não me engano. Tá aqui. Oi, ié. Não vejo problema de jogar a pilha. Ié, ié, ié. Tem o Palmeiras aí também no controle. Sabe aonde? Onde? No ar aqui, ó. No ar. Sabia que tem, né? A versão. É. Sabia que tem a versão da Xbox do Palmeiras, né? É, do Palmeiras. A versão do Palmeiras. Mas eu sou corintiano, então eu vou ficar com essa versão corintiana aqui. É. Aqui nós temos... Se fosse eu, eu comprasse do Palmeiras. A tomadinha de energia, né? Aqui. Deixa eu guardar aqui. Vou estar trazendo agora, revezando com vocês aqui as gameplays, né? De Xbox e Playstation 4. E às vezes eu vou jogar com o Xbox e às vezes no celular, né? E agora o mais importante. Né, ié, ié? É. O que que é isso aqui? Agora eu... Sei lá. Vamos ver o que é isso aqui. O que que é isso? Uma caixa. Uma caixa que não serve pra nada. Será que é o... É o manual. É o manual. É o guia. É o guia geral, ó. É o guia. Ó. Microsoft, ó. É o guia. A janela do Microsoft. Evolui bastante, né? É o guia geral. Antes a janela do Microsoft era bem... Era bem fraco. Você nem sabe, João. Tem 10 anos. Como que você vai saber? Eu sei. Eu sei. Sabe como? Eu vi você saber. Vamos ver aqui. Eu vi você saber. Agora é o que mais importa aqui. É. Agora... Tá aqui, ó. Agora... Que bichão aqui, ó. Controlão. Controlão, ó. Adoro destruir isso, ó. Não, guarda isso daí. Adoro. Não vai destruir nada. Mentira. Vamos lá. É legal isso daqui. Vamos pegar aqui, né? Vou deixar aqui, ó. Vou tirar aqui. E aqui está. O controle é que tá. Aqui tá o console, ó. Esse é o console. O controle é que tá. Tá vendo, ó. Esse é o console. Da hora, hein. Aqui ele. Segurei, João. As entradas aqui, ó. Vocês podem ver. Da hora. Aqui estão as entradas. Não pensei que fosse assim, viu? Aqui o sistema dele, ó. De ventilação. Ah, ele é o quê? Ele é uns 40% menor do que o original, do que o primeiro versão. Tá aqui, ó. Esse aqui é o bichão, ó. O Xbox One X, ó. Ah, não é bichão, né? É bichinho. Porque ela é bem menor do que o original, né? Sim. É bichinho. É bicho, né? Sim, sim, exato. É bichão. E o que mais vem aqui? Se fosse bichão, seria bem menor. Tem o suporte aqui também pra pôr em pé. E veio com esse jogo aqui também, ó. Consegui esse jogo aqui, ó. Gears of War. Eu mais gosto. Tem tudo com isso. Ultimate Edition, ó. Pra jogar. Vai estar na criança já. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. O nosso unboxing sobre. Uhul! E assim, em breve, eu vou trazendo jogos também do Xbox pra vocês. Tchau, galera! Tchau! Tchau! Curtiu? Deixa o like aí. Se é novo, inscreva-se. Aqui o unboxing de pobre mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau! 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 Obrigado.